Em um intervalo de quatro anos, o estado de Minas Gerais esteve nos noticiários do Brasil e do mundo em função de crimes de rompimento de barragem. Bento Rodrigues, em 2015, e Brumadinho, em 2019. Desde então, houve tentativas de implementar ações preventivas, embora tardiamente e com falta de transparência junto à população, para que mais vidas não sejam ameaçadas pela lama presente nessas estruturas. O Lampião elaborou um compilado de notícias publicadas entre 2015 e 2021 sobre o assunto. Uma barragem de mineração se rompeu no município de Mariana, em Minas Gerais. O povoado de Bento Rodrigues foi praticamente destruído. Parte do município de Mariana foi encoberta por uma lama formada por rejeitos de mineração. As informações ainda são desencontradas, mas pelo menos uma morte foi confirmada. E há vários desaparecidos. Pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com uma ação contra a Samarco. 2 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília, voltamos ao vivo. A Vale confirmou agora há pouco o rompimento de uma barragem na Mina Feijão, em Brumadinho. Esse assassinato, esse homicídio, esse crime, esse desastre, essa tragédia, tem rosto. Não apenas um, vários. Mais de 60, infelizmente. E esse número pode ser ainda maior. O número oficial de mortos em Brumadinho, Minas, não subiu nesta sexta-feira. Permanecem 157, sendo 151 identificados. Outros 165 estão desaparecidos. Duas semanas depois do rompimento da barragem, o alarme de emergência tocou em outras duas cidades de Minas. Técnicos da Agência Nacional de Mineração voltam à mina de Timbopeba, em Ouro Preto, para continuar a vistoria que foi iniciada no último dia 14. A Justiça determinou a suspensão das atividades da barragem do Doutor. Moradores de Barão de Cocás, no interior de Minas, vão ter que deixar as casas por causa de uma barragem de rejeitos da Vale, que foi interditada pela Agência Nacional de Mineração. E famílias estão sendo retiradas de casa em Ouro Preto, após subir o risco de rompimento da barragem do Doutor, da mineradora Vale. Ela está em nível 2 de emergência, que é quando a estrutura é considerada instável. Um projeto de lei que muda regras de controle de barragens no Brasil. Entre as alterações está a proibição da construção de reservatórios pelo método de alteamento de estruturas construídas à montante. A mineradora Vale paralisou a operação de trens e atividades próximas à barragem Xingu, em Mariana, Minas Gerais. Teste de sirene. Atenção, este é um teste da sirene no sistema de emergência. Dentro de instantes, a sirene será acionada apenas para teste. Atenção, este é apenas um teste de sirene. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, cidades como Mariana, Ouro Preto e Itabirito têm dez barragens em situação de risco. Cinco delas estão no nível 1 de emergência, o mais baixo. Quatro no nível 2 e uma estrutura no nível 3, o que significa que o rompimento é iminente ou está acontecendo. Para saber mais, acesse a reportagem publicada no site do Lampião, jornal laboratório do curso de jornalismo da UFOP. Finalização de áudio, Larissa Lima. Supervisão, Carlos Rauregui, Evandro Medeiros e Felipe Vieiro.